Falar de uma reportagem que eu tive o privilégio de fazer há alguns dias. Me conta uma coisa, você tem irmãos? Eu tenho e eu sei a alegria que é compartilhar a vida com ela. E quem tem um irmão, uma irmã, ou até aquela prima, um amigo bem próximo, vai entender que sentimento é esse que eu tô falando. Uma jovem aqui de Blumenau tá fazendo uma campanha pra realizar o sonho da irmã caçula. O melhor é que você pode ajudar. E eu vim conversar com elas e conto essa história. Giovanna chegou na família quando Amanda tinha 8 anos. Foi uma irmã muito esperada. Eu lembro que depois que a gente voltou do hospital, foi um mundo totalmente diferente. Tanto que eu tava muito ansiosa, assim, pra ela voltar do hospital. Eu decorei a casa toda com balões, eu fiz um cartaz, eu lembro que eu escrevi seja bem-vinda, porque a Giovanna foi um pedido meu. Tanto que a gente diz que foi meu presente de aniversário de 7 para 8 anos, porque eu queria muito, muito ter uma irmã. Giovanna chegou mesmo como um presente pra toda a família. Mas também trouxe um desafio. Precisou lutar desde os primeiros meses pela própria vida. A Giovanna, ela nasceu de parto normal. Tudo correu tranquilo na gestação, no momento do nascimento. E a Giovanna tinha uma cardiopatia congênita, mas que não foi descoberta no meu pré-natal e nem no... após o nascimento dela, nos primeiros meses de vida. Eu descobri essa cardiopatia já considerada tardia, quando ela tinha 11 meses. E por acaso, né? Então, logo depois da descoberta, a gente já organizou pra fazer a correção cirúrgica. Só que devido às complicações que ela teve, teve parada cardiorrespiratória, muitas complicações no pós-operatório e ela ficou com paralisia cerebral. A família faz de tudo pra Giovanna ter uma rotina saudável, com oportunidades de reabilitação. Mas os tratamentos e equipamentos têm alto custo. O andador, ele entra como tipo assim, é uma forma de a gente oferecer um equipamento a mais pra mobilidade dela, pra qualidade de vida, pra independência dela, pensando no futuro dela. A rotina da Giovanna é a seguinte, de manhã ela vai pra escola, usa a cadeira de rodas. Em casa, ela precisa usar por pelo menos uma hora esse equipamento, que ajuda com a postura e também a fortalecer a musculatura de todo o corpo. Agora a Giovanna tá pintando, mas há alguns anos ela fez uma atividade que se divertiu muito, mudou tudo e a partir de então veio um sonho. Eu nunca tinha presenciado uma corrida de rua, foi a minha primeira experiência tanto pra Giovanna, ver a Giovanna participar, como também ver uma corrida de rua. Então foi um mundo totalmente novo e encantador, assim. A gente chegou, a gente pegou o kit, a gente colocou a camisa nela, então ela tava muito ansiosa e ela tava super feliz, assim. Ela queria que eu corresse ela mais rápido, mais rápido, ela achou tão legal aquilo. E quando ela chegou, o pai e a mãe tiraram a Giovanna do triciclo e colocaram ela no andador, que ela tinha na época, e ela cruzou a linha de chegada caminhando. Foi algo bem marcante, assim, foi muito legal. O sonho de correr começou a ser compartilhado pelas duas irmãs. A Amanda quer levar Giovanna pra viver novamente a experiência da corrida. Mas ela precisa mais do que o triciclo, precisa de um andador. O valor é maior, o desafio também. Mas a campanha Correr para Incluir começou para realizar o sonho delas. Então nós iniciamos a nossa campanha que nós unimos duas causas. Nós unimos o fato da questão do andador, que é uma necessidade da Giovanna em questão de qualidade de vida, que vai melhorar a mobilidade, ela vai ter mais autonomia, né? Questão também, a parte motora dela vai ajudar, tudo isso. E também a gente uniu a parte da corrida, que é o triciclo. Então a gente uniu essas duas necessidades. A corrida mais pra trazer lazer também, também qualidade de vida pra Giovanna. E um sonho pessoal meu. O andador, ele tem um valor de 28 mil e o triciclo 2 mil reais. Então a nossa campanha, a gente precisa estar arrecadando 30 mil reais pra estar comprando esses dois equipamentos. Giovanna, me diz uma coisa. Que irmã legal que você tem, hein? Claro, é a minha maravilhosa. Como que você imagina que vai ser a próxima corrida? Vai ser muito emocionante. Quando eu chegar na linha de chegada, aí eu passo do triciclo pro andador. E vai ser muito bom ganhar uma segunda medalha. E colocar na minha coleção as medalhas. Que linda, Giovanna, Amanda, Alexandra. Um beijo, muito obrigada. Se você assistiu essa reportagem, se emocionou, quer colaborar com a campanha, tá aparecendo então a chave Pix pra campanha, pra você participar, poder fazer a sua doação. Tá aparecendo aí a chave Pix pra fazer a doação pra Giovanna.